Música Yeah, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu troco pra vocês o vídeo pra nós falarmos mais uma vez sobre preços de vídeo aqui no canal Sim, você não leu o título errado, cara, hoje saiu a DLC 5.0 do PES, surpreendeu todo mundo, foi uma DLC surpresa As fontes que eu pude ter acesso, todas elas indicavam que sairia no dia 12, ou seja, na próxima quinta-feira Mas a Konami mudou os planos, cara, e saiu hoje, dia 5 de março, e hoje você vai conferir tudo comigo e tudo que veio junto a ela Teve muitos conteúdos muito interessantes, né pessoal, e vocês vão curtir pra caramba Fica até o final do vídeo que vocês vão gostar muito, pode ter certeza Então já chega apertando o like, já deixa o seu gostei aí no vídeo desde o início E também não esqueça de se inscrever aqui no canal pra não perder nada, velho Você vai ficar por dentro de tudo que sai, tudo que rola Da DLC 6.0, da DLC da Eurocopa, do PES 2021, então se inscreve aí abaixo, meu parceiro Então, vamos lá, vamos sem perder tempo, vamos falar o que temos pra hoje Só lembro, me segue lá no meu Instagram, que agora eu estou voltando a utilizar com muita frequência E é bem importante vocês me seguirem lá, porque eu sempre vou adiantar tudo que vai ter aqui no canal lá Então se você me seguisse lá, já saberia alguns conteúdos que vieram, né, com a DLC 5.0 Então não perde tempo, me segue lá, tá aqui no primeiro link na descrição, beleza? Bom pessoal, surpreendeu todo mundo porque hoje, dia 5 de março, a DLC 5.0 do PES foi liberada Um pouco menos de 3 semanas após a 4.0 ser divulgada, né pessoal 4, simplesmente 3 semanas depois, a 5.0 já veio no embalo Normalmente essas DLCs costumam sair de 2 em 2 meses, né pessoal, com um período de 2 meses de diferença Mas essa não, essa simplesmente veio e com muita antecedência, muito mais rápido, muito mais prematuro do que todos nós imaginávamos Incluíram sim alguns conteúdos interessantes E hoje nós começaremos a ver eles aqui Bom pessoal, simplesmente a DLC que saiu hoje não incluiu nada mais, nada menos do que algumas faces Algumas novas lendas e também algumas correções, pessoal Porque elas já são as DLCs que estão preparando o jogo para receber o pack da Eurocopa, né pessoal Então podemos ver que ao contrário do que todos nós esperávamos também Não foi a DLC da Eurocopa, não incluiu os conteúdos da Eurocopa, né pessoal Eu adiantei para vocês isso antes, que isso não aconteceria Mas todos nós pensávamos que no começo a DLC 5.0 realmente seria a DLC dedicada para a Eurocopa Então o vídeo de hoje pode ficar curto porque não temos muitos conteúdos Então vamos começar a falar as diversas correções que foram feitas na DLC, né pessoal Inclusive dos times da AFC Championship, 55 faces e também alguns uniformes corrigidos, né pessoal E vocês peramente estão vendo algumas correções que foram feitas em quesito jogabilidade e na gameplay, pessoal Vocês estão vendo aí, vamos ver o que a nota oficial da DLC diz, né pessoal Um novo arquivo de atualização que é o pacote de dados 5.0, DLC 5.0 e correção 1.5 Foi lançado em 5 de março Os detalhes são o seguinte, adições e atualizações Tivemos uniformes novos barra atualizados Também tivemos modelos de faces que foram atualizados Então não tivemos chuteiras, não tivemos estádios, não tivemos luvas ou bolas ou coisa do tipo As correções Um erro em que informações de jogadores de clubes da AFC Champions League não eram exibidas corretamente As informações afetadas incluíam características, habilidades, estilos, táticas ofensivas e também tática defensiva Outro erro também pessoal que ocorria quando alguns olheiros da lista de desejos não apareciam depois de usar o comando adicionar a lista de desejos Durante uma simulação de recrutamento com diversos olheiros, isso no iClub Outro erro também pessoal em que as instruções avançadas não eram salvas corretamente ao disputar eventos do Match Day que usassem sim times predefinidos Outras atualizações que foram feitas pessoal que também tivemos uma variedade de ajustes menores que foram feitas nos modos para melhorar a experiência geral do jogo Então tivemos alguns ajustes feitos na gameplay, na jogabilidade e até nos modos de jogo né pessoal Mas isso foi bem pequeno mesmo né pessoal Então essa DLC se baseou a melhorias nos uniformes, novas lendas também que são lendas muito interessantes Cara vocês vão se surpreender e também algum pack de faces Sim pessoal e também tivemos a nova face do Neymar velho que eu vou mostrar para vocês Mas primeiramente vamos ver a lista de novas faces que foram incrementadas pessoal Vocês estão vendo aí na tela pessoal de seleções só tivemos o Marrocos que é do Hakimi né pessoal Isso realmente bem interessante, bem curioso porque não tivemos nenhuma face nova de alguma equipe que disputará a Eurocopa velho E isso é bem estranho Mas eu acho sim que no caso essa Nationals Team são jogadores que apenas jogam por suas seleções e não estão presentes em nenhum time Em nenhum time né pessoal Porque aí no meio tem jogadores sim que fazem parte de suas seleções porém estão sendo representados pelas suas equipes né pessoal Mas já antes de mostrar os Legends vamos dar uma olhada aqui na outra parte mais algumas faces da Liga Portuguesa Tivemos a inclusão da face do Carlos Vinícius do Benfica Da Rússia na Premier League tivemos o Vlasic Pessoal vamos falar todos porque nós não tivemos acesso a lista anteriormente Eles não liberaram aquelas imagens realmente porque foi uma DLC surpresa Então vamos dar uma olhada aqui uma leve repassada em todas as faces que foram incluídas Na Premier League tivemos o Cantwell do Norwich City O James do Chelsea e também o Williams do Manchester United E da Liga tivemos o Campanha do Levante O Fernandes do Levante também Do Valdiente né pessoal acho que é assim Do Mallorca Railho Railho sei lá do Mallorca também Dani Rodrigues também do Mallorca Capa do Atlético de Bilbao O Joan Jordan do Sevilla Cundê também do Sevilla E o Lee Keng do Valencia Eram jogadores muito conhecidos Nós tivemos jogadores muito populares Da Liga Espanhola recebendo suas faces Porém é sempre legal recebermos o maior número de faces possíveis Da Liga Italiana tivemos a face do Caputo do Sassuolo CP do Parma Kulusevski do Parma Mancini do Roma E também de Lorenzo do Napoli Mas alguns jogadores que não são tão populares assim Mas tenho certeza que a maioria aí deve conhecer algum deles Da Liga Francesa realmente vem a grande surpresa Tivemos a nova face do Neymar Júnior Pessoal Nova face do Neymar Júnior Que já já eu mostro ela aqui pra vocês Também tivemos a face do Mendido Rennes E por último E por Pra finalizar né pessoal Tivemos a Ele divisa Face do Stanks Do Eizi né pessoal Eu não sei a pronúncia desse time E Boa Du também E Dessers do Heraclers Não sei cara Eu passei vergonha aqui com essas pronúncias Mas tudo bem Vamos lá pessoal Agora como prometido Eu vou mostrar pra vocês A nova face do Neymar Júnior Sim Garoto Neymar recebeu uma nova face sensacional Não uma nova face Eu não diria que é uma nova face A face é a mesma Porém um novo visual né velho Um novo visual Com a sua barba E seu cabelo rosa Incluído Engraçado que ele nem tá mais com esse visual né cara Esse que eu Mano Esse que eu tiro no pé De sempre incluir um visual novo pro Neymar Porque a DLC saiu hoje Incluiu o novo Neymar O novo visual pro Neymar Mas o Neymar nem tá mais com esse visual né cara E se realmente Quer a bola fora Que sempre acontece Quando alguma Tanto o PES quanto o FIFA Lança O novo visual pro Neymar Acontece que quando eles lançam né pessoal Como vocês sabem A DLC realmente é preparada Com muita antecedência Então vai ver que quando eles fizeram essa face Esse cabelo ele ainda estava Com esse visual né pessoal Acontece que agora ele não tá mais Ele tá simplesmente Carequinha Mas eu Talvez né pessoal Era só tirar esse cabelo rosa Manter a Barbie Manter a cabecinha careca Que ia ficar muito bacana né velho Mas sim Realmente ia bem legal Ter uma atualização A face do Neymar Tal que não recebia uma atualização Desde o PES 2019 né pessoal Então é bem legal Teremos uma nova face Para o menino Ney Vamos lá né pessoal Agora vamos Dar uma leve repassada Nas lendas Que eu não falei pra vocês Realmente pra deixar Pra ver no final do vídeo Porque temos muitas lendas Que eu tenho certeza Que você conhece 90% né cara Lendas muito populares Vamos lá aqui ó Diego Forlan né pessoal Grande Forlan Do Uruguaio né Grande Uruguaio Xabi Alonso Fernando Torres Iker Cacilhas Três campeãs Três campeões do mundo né pessoal Pela seleção da Espanha Ono Inamoto Vieja Nedved também né Lendas que já estavam presentes Oliver Kahn Roberto Carlos Cafu também Del Piero Parque de Sung Petit Maldini Totti Ronaldinho Gaúcho Recoba Zanetti Batistuta Aracata Beckenbauer Rumanig Baresi Cambiasso Adriano Imperador Iniesta Pires Maradona E Ligion Berg Né pessoal Essas foram algumas faces Inseridas em todos São novas lendas Porém todos eles tiveram Alguma modificação Em seu visual né pessoal E eu dou o grande destaque Que vocês estão vendo na tela A face do Iker Cacilhas Diego Forlan Também do Xabi Alonso Também do Fernando Torres né pessoal Que ficou muito na hora O Fernando Torres Enjuvenescido com uma tatuagem No braço esquerdo Inamoto E também o Ono Dois japoneses né pessoal Que também receberam Uma atualização Isso é muito bacana cara Recebemos sim Campeões do mundo né pessoal Pela seleção Da Espanha O Iker Cacilhas Acho que não tem Nenhum ou dois meses Que anunciou sua aposentadoria Já chega como legend Né cara Isso é muito bacana Eu vou dar um destaque Para o Fernando Torres Também que ao verem A face deles Vocês percebem que É 3D skin né pessoal E ficou muito legal A face do Fernando Torres né pessoal E agora eu vou falar um pouco Por cima e vocês vão ver Mais algumas faces Que foram inseridas Já que a Konami Não liberou As faces anteriormente Que eles costumam fazer Realmente por eles optarem Por lançar essa DLC De surpresa Ninguém sabia né cara Simplesmente chegou o dia Eles liberaram Então eu vou mostrar Para vocês algumas faces Né pessoal Que está passando aí na tela Que eu vou Vamos dizer que eu vou Conseguir colher Após eu gravar esse vídeo Então está passando na tela Algumas faces Eu vou tentar falar por cima Bom pessoal Eu ainda não joguei Essa DLC Eu ainda nem tive a oportunidade De baixá-la Porque eu não sabia Que hoje sairia a DLC Então eu não me programei Para receber essa DLC Que nem eu sempre faço Sempre que a DLC Está para sair Eu na madrugada Vou lá Ligo meu Playstation E deixo ela instalando Para quando eu chegar em casa Já poder testá-la E isso não aconteceu né pessoal Simplesmente Eu saí de casa Olhei o meu celular E a DLC Simplesmente já estava aí Para todo mundo baixar né pessoal Então Eu ainda não consegui testá-la Eu não vi Se teve melhorias na jogabilidade Simplesmente anota Oficial que eles liberaram Eu já li para vocês No começo do vídeo Então Algo mais do que isso Nós teremos que perceber A olho nu né pessoal Então Caso Fora do que eu falei Para vocês no vídeo de hoje Eu perceba mais Algumas outras mudanças Melhorias Ou coisa do tipo Eu irei trazer em um vídeo futuro Quem sabe Ainda amanhã Se eu puder perceber Mais alguma coisa Realmente de impacto Que eu não tenha falado Nesse vídeo Mas eu acredito que Realmente o principal Eu falei né pessoal Não foi uma DLC Tão completa assim E realmente Era de se esperar Porque saí três semanas Apenas depois Da 4.0 Não dava para esperar Grandes conteúdos inseridos Eu esperaria mesmo Que eles lançassem E esperassem um pouco mais Para liberar E trouxessem algum novo estádio Ou coisa do tipo Mas infelizmente Isso não aconteceu Bom Segundo o que temos de informação O PS 2020 Irá apenas até a DLC 6.0 Né pessoal E a informação Que eu pude colher Do Renan Galvani É a seguinte né pessoal Vocês estão vendo na tela O que ele diz Diz sobre a DLC 6.0 Que realmente fala pessoal Que a DLC 6.0 Está prevista sair Daqui a apenas 14 dias Né pessoal Então talvez seja No dia 19 de março Então como assim cara Receberemos duas DLCs No mesmo mês Cara Algo inédito Que nunca havia acontecido Anteriormente Pode acontecer né pessoal Inclusive ela já está Na base de dados do jogo Ela já está presente Programada para sair Então provavelmente Ela está fechada Ela já está pronta Então eu acho realmente Que eles pegaram Uma DLC E dividiram em duas Simplesmente eu acho Que na 5.0 Inclui o pack de faces E talvez na 6.0 Venha alguns novos estádios Ou vamos dizer que Alguns outros novos Uniformes Ou coisas do tipo né pessoal Então eu não sei Eu não vou confirmar Para vocês que sairá No dia 19 Daqui a duas semanas Realmente vamos esperar Mais uma Ou uma semana e meia Para termos de fato A confirmação Ou se a economia Optar por fazer isso novamente De lançar mais uma DLC surpresa Simplesmente lá Ela pinta aí Para nós do nada E a gente recebe ela né pessoal Acho que eles não foram isso Eu acho que com essa Eles anunciaram um pouco antes Porém não é certeza né pessoal E a DLC 6.0 também Está prevista sair Algumas atualizações Do campeonato brasileiro Tanto em questão Em quesito uniformes Transferências Faces ou coisas do tipo Lembrando que a 5.0 Não incluiu nenhum conteúdo Para o campeonato brasileiro Tanto série A Quanto série B Então esperamos que a 6.0 Faça isso né pessoal Então o vídeo de hoje foi Espero que vocês tenham curtido Muito completinho Muitas informações Sobre a DLC 5.0 Apesar de não ser Uma DLC tão grande Eu consegui fazer um vídeo Bem completo aqui para vocês Então espero que vocês tenham curtido Não esqueça de deixar o seu like Se você quer saber Tudo que virá Na 6.0 Na DLC da Eurocopa também Se inscreve aqui abaixo Sem falar também Que eu irei começar a trazer Conteúdos do PES 2021 Então se inscreve aqui abaixo Mano Para não perder nada Dá uma olhada nos outros vídeos Também para você ficar Bem mais informado Eu fico por aqui pessoal Deixa o seu like Se inscreve no canal Me siga lá no meu Instagram Até a próxima Tchau 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 Música